Temos o jogo dos Kik contra os Khor. Multigaming, acho eu que é assim que eles querem ser pronunciados. Os Kik que banem é Karim, Heimerdinger e Fiora. E do lado dos Khor vai o Xena, Morgana e... Malfit. Portanto, Kik provavelmente é Tristana, não sei porquê, cheira. Logo assim à cabeça. Temos o primeiro pick de Sona, depois dos bandos muito estranhos, que são Hecarim, Heimerdinger e Fiora. Temos Shen, Morgana e Malfit do outro lado, que é completamente normal. Não conheces a equipa do lado dos Khor? Não. Assim de... ok. Só o Red Machine e mal. Mas temos Allistar e Graves, Allistar tanto pode ser suporte como Jungle. Rush. Shyvana. E, e, e... A equipa da Moscow Five. Isso mesmo. Olha, só na S é aquilo que nós já sabemos como é que eles funcionam na botlane. Exatamente. Vai ser R-S, R-S, R-S... Ou... Sempre em cima deles com tudo e mais alguma coisa. Vamos ver com o Allistar. Também pode ser. Acho que o Allistar em suporte também vai ser fixe. Também se ficar. Em segu Em seguem, todos eles vão pra eles cuidar. Essa é a melhor maneira de ser strong. O game não foi encontrado. Não percebo, Arik. E agora o 637R34. Aquilo é um 1 ou o i? Ser um 1? Tariq? É um 1. Ok, então vamos ter alistar jungle, Ari meio. Graves com Tariq que ainda é melhor do Galistar. Para dar mais dano ainda ao Graves. Bem que o Alistar conseguiu manter o Ezquiette durante mais tempo. Enquanto com Tariq vai dar o stun e depois vai dar o Arkenchir para fugir. E isso já são... Já são pormenores. Vamos ver agora o que é que o Raziel vai escolher. E para o meio. Já na meio? Já na meio? Já na meio? Já na meio! Aí está. Não, não, eu acho que... Só na meio. É só na meio. O que está a passar, meu? Já na meio? Já na meio? Ou só na meio? Já na meio? Os dois vão ser bons, não me importa. Mais uma situação inédita nos torneios da Eziel. Acho que não vemos tantas vezes assim já nas meio. AP claro Já na AP sim Não sabes o poder de já na AP Já na AP dá o shield Chega lá dá o slow e o ruim O ruim não dá mais dano por estar a carregar durante mais tempo Por isso Basicamente já na AP Chega lá Se tiver de Star Grasp Mete o shield para se proteger E o shield com AP fica enorme Dá de Star Grasp Ruim o slow e foge à vontade Porque o slow faz com que o gajo não se consiga aproximar É mesmo na boa É muito fixe O que é que acha Shinobi? Eu acho que eu devo estar noutro mundo Já vimos o Areia jogar Ezreal meio Mas isso já sabemos como é que é Agora queremos ver uma coisa diferente E supostamente tendo uma zona na equipa O Ezreal Se não temos o Ezreal meio Com a zona AD ou a Janna AD Ou mesmo até o Shinzau na botlane Vai ser um bocado estranho Uou, Janna AP, pronto, já trocaram Janna AP for the win Vai ser Janna May Ainda quero esperar nos últimos segundos Ver o que é que vai sair daqui Exatamente, Shibana na jungle Shinzau no top Shinzau finalmente já estamos a ver Shinzau outra vez Janna AP mid e Ez Sona na botlane Não fazia sentido ter uma zona e um Ez E meter o Ez no meio Ou a Sona Acho que eles na botlane estão bem os dois Enquanto que no outro lado temos o O Iorik para dar um bocado de counter ao Shinzau também Para impedir um pouco de formar Ou alistar para os grandes ganks A Ari que é OP no meio Não sei como é que ela se faz contra a Janna Acho que a Janna vai conseguir bloquear A maior parte do dano da Ari com o shield Pelo menos da Orv of Deception E na botlane o burst Que vão ter que aproveitar Vão ter que tentar manter o Ez no sítio Para conseguirem dar o burst todo Vai ser interessante Exatamente, vai ser muito interessante ver este match Em termos de teamfight Vamos ter mesmo o ultimate da Sona Se o ultimate da Sona apanhar toda a gente O ultimate do Ez também vai apanhar Se estiverem quase a morrer O ultimate Janna vai curar bastante Sendo ela AP Só não estou a ver como é que eles vão conseguir prender a Ari Num sítio para conseguirem matar Porque a Ari com a mobilidade tem Ela vai poder passar a parede de sair da fight Voltar a entrar quando quiser O Iorik vai conseguir protegê-la O Iorik também com os slows Ainda sempre com um alistar na equipa Como é que conseguir ter os headbutches polvereiros Vai aí mesmo impedir Que pelo menos Justin desalça próximo deles Vai ser muito complicado É uma boa comp Mas mesmo assim vão ter que esforçar bastante Para ganhar os feitos Sim, para além de que O Ez Para além de ter um champion que não é lento Tem a Sona que lhe vai estar a dar speed Porque por acaso eles querem mover pela jungle O Shinzau É um Shinzau Não vale a pena dizer mais nada A Shibana ganha de movement speed Com o ativo do W E a Janna dá movement speed a toda a gente Portanto Apesar de a Ary ter a mobilidade toda que tem E conseguir saltar paredes Eles Eles vão conseguir correr mais do que ela A Ary gasta ulti e está feito Temos 5 flash Está mesmo lixado para eles A parte importante da botlane é Talvez tentar Ou apanhar o Ez Depois de usar o arcane shift Ou então Acho que eles conseguem mesmo matar a Sona Já agora vou ver as runogias Mas a vez dela A Sona tem A Sona tem só 13 de armor A Sona tem só 13 de armor E tem 8.5 magic pen A Master isto tem 15-14 Portanto não é muito, muito defensiva Acho que ela se for apanhada no stand Da Tariq e levar com o full como vai morrer E é isso que eles na botlane têm que explorar O Tariq e o Graves têm mesmo que tentar apanhar a Sona Não conseguirem apanhar o Ez Depois do arcane shift É interessante Vou passar umas cenas Enquanto o jogo começa Tens mais alguma coisa a dizer? Diz No outro stream temos o Jack não tem que sinergia contra o Shookin Paulo, diguem aí o que é que acham Diguem, por favor Diguem, exato Diguem aí o que é que pensam Alistar jungle é mais forte Ivana Vai ser interessante Mas Mari, gasto e está feito Move um speed e OP Fazer-se 6 a uma jane é retardado Já na mira é seca Pode forte mas já é seca Seca ou seca Não sei o que eu quero dizer Vão ser invade no blue Se não fosse o diamond Se fosse o diamond proxy Alistar em blue não faz um centove E aposto que eles vão se lixar Pois, se eles fizerem invade Os kick vão estar um bocado Vai ser complicado para os kick Não sei o que eu quero dizer Não sei o que eu quero dizer Mas eu quero dizer Pronto aí está, vamos começar então o jogo. Temos toda a gente a sair da base a um tempo, estimado, confortável. Como é que é? Estás bom? Tinhas de estragar logo isso tudo. O que é que foi? É pá, não me lembrei da palavra. Tive aqui fazer uma análise completa. Ai foi. Tinhas de começar o jogo com um tom a sair da base a um tempo normal. É pá, queres fazer uma análise melhor? Prontos, uma análise melhor, derivado da situação de que toda a gente já saiu da base. Não há uma equipa toda com botas, por acaso, por acaso temos todas as duas equipas com poções, botas. Tirando o suporte e tal. Tem três wards e três poções, enquanto que a Sana tem quatro wards e uma poção só. Ou seja, a Sana vai, em princípio, colocar aqui um wardzinho ao pé das raids, exatamente. E agora já está com o mesmo número de wards lá embaixo para botlane. E assim já vão saber onde é que o Alistar vai andar. Os Kicks sempre com a mesma postura defensiva quando sabem que a equipa deles não é boa em teamfights. Mas basicamente se fossem invadir a Arya ainda não escolheu qual é que é o skill que tem. Portanto, se fossem invadir a Arya podia muito bem pôr o charme. Tinha o stand do Tariq que já está escolhido. Com o CC do Alistar do pulverize e o burst do Graves ia ser muito complicado para eles. Pode mais ficarem quietinhos. Mas ainda não joguei de Shinzau. Já experimentei, mas foi a jogar contra os bots. Parece-me simpático. Agora o triple shot e aquela cena do desafiar também parece-me engraçada. Tem potencial agora. Shinzau agora tem potencial. A Jenna está... Ah, aqui vai puxar o vermelho agora. E ali os double golmes a serem desfeitos muito rapidamente pelo Israel e pela Sana. A Jenna rouba os dois meninos pequenos de Red. São cenas que acontecem. Lá está o Surprise Buds X com os seus Qs. A tentar empurrar o Graves away. Já vai começar a empurrar, mas já tiver o W. Pois. Mesmo assim, certo aos Qs. Aqui está o Shinzau. Exatamente, aí está. Shinzau é naquelas situações que é mesmo preciso estar ali ao pé dos meninos. Olha o gank meio. A gente ainda está agora em apuros. Não está numa boa posição para tentar fugir. O Alistar já tem os albocos dos hits da torre. Tentar dar a volta e ele não vai voltar aí para a direita. O Reboinho. O Plovaray sai. Vai sair o Edvator agora também para longe. Olha, queres ver. 7% falha. Queres ver. O Alistar vai mesmo acabar por morrer. 40. 20. Salva-se. Está vivo. Não acordei. Uma trinta de vida. Está vivo. Enquanto isso aconteceu, a Shyvana está a passear enquanto vai fazer o azul agora. É que tu nem viste a Shyvana sequer dirigir-se para o Mei. Não. Na boa, como se nada fosse. Ela foi para lá, mas como não chula, nem vale a pena. Valei mais ter de fazer logo o azul. Estava só a perder tempo. Ela agora se vai dirigir para o top. Tem o double buff. Sabe que não há ordem no top. Porque o Yorick não tem as bordas destas porções. E o Torek não andou por lá por cima. Vai entrar agora. Não? Não vai? Não vai lá em baixo. Ai Jesus. Ai Jesus. Vai ser mais um power cord da Sony agora em princípio. Estas vão atirar-se para cima do Yorick. Yorick na tentativa de fuga. First. First. Bote para a Janna e na botlane o Grave está a 100 HP. Mas tem ele e o Tariq. Olha. E foi mesmo. Flash da Sony. Flash do Ez e Knight e agora mais jotex no Tariq. Ohhhh. Mete Flash. Mas o Gentleman quer aquilo. Dá-lhe gasp. Ai. Que graças. Meu Deus. Que isto parece. Só agora é que ele pode começar a saltitar de um lado para o outro. Farmo uma lane. Deixam a experiência e farmo todo para o Graves perder. E vão à base. Muito bom. Bom começo para ele. 3-0. Muito bom começo mesmo. Para os Kik. 3-0. Com a Janna já com uma kill. Under her belt. Ezrael. Ezrael. Ou Ez. Como quiserem. Já tem duas. Conseguiu matar a botlane. O problema não é o Ez ou o Ez. É mesmo o Rael. Rael. Eu vou tentar falar com a Riot. Para me dizerem como é que se diz mesmo o nome do rapaz. Oi. O Isshin Zhao. E o challenge no Yorick. Não sei como é que funciona. Está entretanto o Allistar a chegar por trás. Vai dar o headbutt. Oi. E agora não há fo... Aqui é que está... Exatamente. Aqui é que está a pequena desvantagem do Shik. Não. Levanta os dois. Dá-lhe plano Allistar. E vem a Shyvana também agora a juntar-se à festa. Vai conseguir fugir. Oi. Talvez o Jorn não estava bem à espera daquilo. Shyvana ficou a tancar a torre entretanto. O Allistar ficou muito a soro. Agora é a vez do Yorick de morrer. Será que vai... Oh mãe. Quase quero aquilo para a Xena. Mas por aí para a Xin Zhao. Dou os tornados, man. Dou os tornados. Os tornados mesmo. Os críticos. Com Shyvana e a Xena a soro. Vão ter mesmo que ir à base. Já chegou agora a Arya. Mas a Arya também já vem tarde para a festa. É engraçado ver. Vês o Arai sempre top. Empurra muito bem a lane. E depois vai top logo diretamente. Quase... Tudo numa só jogada. É muito engraçado ver isto. Sério. Olha. Aí está o stun a ir para a pessoa errada. Mas agora sem armor porque é que o Graves não se vira. Ou não se virou na altura que devia agora. Talvez... Olha o que eu reparei agora. Já reparaste que Ezreal e Razel é quase o mesmo nome. A sério? Olha que bem. Tavas... Hã? Tavas cá nas aulas. Mas... Não. Só percebi disso quando escrevi agora no chat. Le bot. Ezreal. Ezreal. Razel. É quase igual. Eu acho que deram o nome do Razel a um Champion. É o que eu... Não. Provavelmente eles escolheram o nome do Champion com o qual jogava. Talhar. Olha. Ele não jogava de Ezreal. No início. Aí vai ele. Xin Zhao com o desafiar. Pumba. Sempre para dar. Não vale a pena. Aí está. E o Yorick a ser obrigado a ir-se embora. Triple cord. Mais... Tudo e mais alguma coisa em cima do Taric. O Taric também está... A caminhar para morto. Temos agora... O Arai. A ser agarrado pela Arya. Não sei se... Era bem a ideia dele. Oh meu Deus. Será que o Shinza vai conseguir? O Ignite acaba mesmo por conseguir matar. E o Ignite agora também mais um... Oh. The kills. Mais um. O Arai a ser agarrado e agora... Oii. Ele vai saltar. Vai saltar. Mais um. Não. Tentam mesmo mas... Auto-atap. Oh. The kills. Mas ganha uma kill sem fazer shutdown. Não sei se valeu a pena. Acho que não. Minha opinião é que não. Entretanto o Ezreal. Mais uma kill para ele e o Alistar vai ter que fugir senão morre também. Não sei se ficar ali. E o Shinzao... Não sabia que o Shinzao estava tão bom. Se calhar vou começar a jogar também Shinzao top. Como o Guardsman Bob. Porque o Guardsman Bob até jogava ele no meio. Há um... Há um streamer que só... Só joga Shinzao. Shinzao. Só joga Shinzao meio. Ele está a jogar e está... Só preciseste da kill. Assim que fica com uma kill compra logo. Acho que é... Azile. E a partir daí... Já há pouco se pode fazer. Chega a lane. Salta para cima do B mid. Mata. E... Pega a vida dele. Uff... Temos ali... Não sei o que é que se está a passar. Mas o... O touro ia se matar. Porque a Arya estava muito atrasada. O tornado quase que farma como tudo. É. Ah não. Parecia que nem desaparecido. A barra de vida. Mas... Não era nada disso. Entretanto o Alistar está muito a sor a fazer a jungle ainda. Não decido não ir à base. Um bocado estranho. Ainda nem tem a fila as a first down. Só que estou por começar com a bot. Eu não consigo jogar a Alistar. Não dá. Não dá mesmo. Mas eu falho aqueles combos todos com uma pinta. Pois dizem. Mas estás a fazer de propósito. Eu não estou mesmo a conseguir acertar o ultimate do EZ. Dona com o ultimate acerta também nos dois. O Ignact está no EZ. Mas não vai matar. O quick draw do Graves leva logo com o Ex-Ghost. E o bugshot não dá dano nenhum. Double kill para o EZ. Agora temos o Shinzao. Uia! Dei zero. Ah o salto. Mas o Shinzao flash up. O Arai é bem capaz de morrer aqui. O tornado. Salta uma vez. Mad shield. O Mototech do Shinzao vai bastar. O Touro vir atrás do Shinzao. O shield da Janna não há de ser. Vai lá dar agora o slow para dar dano. Pumba um 4 de vida. O dano? Não é um dano amigo. Aquilo é... Oh my god! O damage do Shinzao. Pessoal já sabem que querem ganhar ranked game Shinzao. Top play. Vai ter o salto agora. Vai se pesar. Dá o Q também. E vai a Janna atrás. Só para... Bom basicamente isto foi o que aconteceu comigo. Contra... Pronto. Headcup de quinta feira. Grandes jogos. Hoje... Só stops. Do mesmo a ver. Tá sei complicado. 3-1. Torre down já. Top 1 também é capaz de cair agora. Se Shinzao tiver paciência. Mas eu não tinha visto que o Shinzao tinha ficado tão bom. Pensei que lhe tivessem de dar um mini buff. Uma coisa assim... Fora do comum. Ai 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 ai. Sonna... Sozinha na botlane... E mesmo assim atirou-se para cima delas... E... A campeão. Sonna tá ali à vontade. Não tenho medo nenhum. O Wes tem o W a nível 3 já, vai ficar agora a 5 em princípio, para o R.S. Boom, o Tariq ali a levar o Triple Chord e o Heam of Valor, e agora... I want that kill! Arcane Shift, o stun tem o Tariq, mas já custa de muito dano. Não como não há torres podem continuar a perseguir o Speed Sai da zona. O power core do Sloan, na top lane, o Yorick vai morrer com o ultimate já ativo, e na bot lane continua com o ultimate do Heam of Valor. Mais um Q acaba mesmo por matar o Tariq, e o Heam of Valor. E o Heam of Valor, e o Heam of Valor, agora vai estar completamente... Enquanto o Ezreal teve a vontade, o tempo... Triple kill! Power core dá muito dano justamente com o... O quê? ...do dano do Heam of Valor, que é mesmo um Heam of Valor. Não há outra forma de dizer isso. O Heam of Valor é o dano dele. Temos a Janna... Olá! Oh Janna! O Jon também reconsiderou... O Jon também reconsiderou se se atirava ou não. Não é boa ideia. Mas vai a Sona por trás? Ah não, ok, está só a passar. Só colocar o Hordes. O Hordes é colocado de ser já muito ofensivos aqui na parte de baixo da jungle, no azul. Basta um Hordes no dragão e depois invadir a jungle adversária para saber onde é que andou o jungler inimigo. Vai agora, a Sona e a Shyvana entrar para o meio. O Slow já saiu da Janna, falha o ultimate. E a Sona... Aqui o Ez agora sozinho rodeado por três, atenção. Gang Bang, agora o Ez vai dar o R-Kip para a parede. Foi o flash, mas o Ignite vai mesmo acabar por matá-lo. Ainda tenta dar um Q para segurar. Ainda segurou um pouco, mas não foi o suficiente. E a Sona e a Shyvana... Estão aqui na zona do dragão e sabem o que é que vai acontecer. A Ary é apanhada. Exhaust, power cord. E a Shyvana acaba mesmo por matá-lo. Vocês sabem que está ali o... Valistar nas costas, Valistar está ali. Exhaust no Graves novamente, vão dar o burst. O Graves acaba por se escapar. Down Tariq. Fica-o a Alistar agora com o seu ultimate a tentar lutar contra os três jogadores dos Kik. Rouba a Sona, rouba a Sona. Um ia tirar muito damage e... Agora ia dizer que o Sport tinha roubado tudo aquilo, mas é, já na meio. E vai o Shintzal por cima da torre! Meu Deus, da damage! Continua a tentar. Vou entrar agora, basta curar um bocadinho. Tem as três de quilos e a tirar-se que mata. E vai ele agora, salta, liga o Q. Dois hits. Godlike! O Ezenderman no ultimate para limpar os minions. Foi uma boa experiência ali já. O Thor... A Ari já está a dizer que foi uma boa experiência. E os Kik estão muito, muito fortes. Fortíssimos, nas bolas paradas. Como é que fazia isto, esta brincadeira assim? Já não me lembro. Estão fortíssimos nas bolas paradas. Não, mas... É os Kik... É, quer dizer... A gente já sabe o que é que dali vem. Toda a gente fica à espera. Já toda a gente sabe. Por alguma razão são os melhores em Portugal, quer dizer. O Shintzal ainda assim... Não como o... Ah vá vá vá, tirou a metade da vida à torre do top. Mas não... A intenção dele é deixar aquela torre lá o máximo tempo possível. Para continuar a farmar que nem um herói. Estou destruindo a torre. A Sona agora aqui a ser apanhada um bocado fora de horas. E continua a dar o corpo ao manifesto. Vou coxar-me. O Ignites, agora o Will da Janna. Não cura muito porque ela estava com o Ignites. Ah, e adeus. E agora vai-se atrás do Tariq. Dragon Form. O Stun nos negaixate agora. Dragonborn. E agora o Ez. Não tem feis, mas é perseguida mesmo. É que consegue matar antes que o Grevis consiga fugir. Foi um dragão para eles. Foi... Estão 24kg para duas. 25 capas de gol. 13 capas. É mais um grande stomp. Mas... Vai ser um bom jogo. Estão a tentar. Quem é que tem de kills? É a Arya e o Grevis. Um Ezreal, um Zoom e um Shinza ao 7-0. Acho que não há grande coisa a dizer. O Yorick, entretanto lá em cima, tenta ganhar uma torre. Mas está a ver o Pustos Kick no meio. O Power Cord... Até o próprio Power Cord só não atirava muito damage. Ela tem 20 AP. Vai subir. Vai subir. E aí vai eu. Acho que o Shinza ao Zoom ultimato um bocado cedo mais. Deve ter sido para lhe dar o buff. O Ez. O Kataric para si aqui morreu com o minion. Ficou a 30 de vida. O Alistar entretanto salva o Taric. Puxa para trás o resto de equipes aqui. Agora veio o Graves. Que ele vai atrar o damage? Talvez. Se calhar. Vai ser o primeiro... Primeiro inhibitor do jogo? Não. Vai ser mesmo o Graves a morrer. O Power Cord do Slow já saiu. Vai ser o Shinza ao Zoom. Ah vou correr. Vou correr, pô... Executed. Executed. Ah mesmo assim foi Executed. Ele estava 9-0. Estava Legendary. Vamos para o Last Twizpper. Ok. Primeiro item Shinza ao Last Twizpper. O Kyoriq está ali ainda há vários minions. Eles ainda vão puxar mais. Aí está. O Kyoriq, até sei que o Kyoriq, Ele procurou uma... um... um Elixir. Para ver invisíveis? Não, um Elixir de... de AD e vida. E a Janna, ultimate up. Consegue apanhar o Ez. A Ary bem tenta, ultimate não nada nenhum. Ela tem que se manter em posição para tentar acertar no Ez, não consegue. A equipa dos Kicks toda a soro, ultimate da zona. Apanha a Ary. A Janna acaba mesmo por morrer. O Ez cai também. Double kill. Double kill. Para a equipa dos Kicks, dos Kicks, dos Kicks. Multi-gaming. Mesmo com esta double kill e o Shadown, o Graves já tem 1000 de gold para gastar. Não estão mesmo a farmar. Tem um mid deles, tem 63 minions. Forcorte do Sloan na Ary e agora a sair, o Shin salta para um minion para ficar mais perto. Chega lá da ult e mata. E vai ele para cima do Graves, my god. Não acredito. Vai parecer que era bom demais. Foi 0. Agora o Iorick entra. O Iorick teve a farmar mais tempo todo. Mesmo assim tem só 58 minions. Shinzalvar tenta fugir, não consegue. Vai aquilo para o suporte. Os dois suportes têm uma que... Eu acho que quem está a da Kering nesta é esse. Um 0-19. Eu acho que é um 0-19. Vocês concordam comigo. Não, eles concordam com o facto de a team ser 2 Pussy. Pois. Shadown e a Janna agora a desnitzar a Shadown do top. Oh, Baron. O Ez acabou de meter ulti-mate a nível 3. Vão subir agora para o top, ulti-mate a Shadown para ficar mais perto do Iorick. O slow da Janna não sai finalmente. E o Airborne também. Mas o Iorick ainda está a aguentar. Será que se vai suicidar? Já ficou sem o clone, portanto agora não vai renascer. E aquilo vai para... Power-A. Parece que vai ser a torre do top finalmente destruída. O Ez está sozinho contra o AP Carry e o AD Carry. Mesmo assim dá mais dano com o Orb Adoption. E o Ego vai ser agora apanhado por 3 do Stunt Side. O Shinzal atira os todos para trás. O 4 damage falha e o ultimate do Ez agora vem mesmo acabar por matar a Ahri. E a double kill para o Ez. É mesmo um Stunt daqueles. Aqui vem lá o jogo. Não passam como há pouco. A primeira torre do Nexus. E o Iorick não é apanhado. Ah, é para baixo da torre, maluco. Ainda tem cá a torre da fonte. O ultimate da sauna ainda apanhou o Iorick. Se não estou em erro. Apanhou o Iorick, sabe? Mas eles o ultimate. E o Ez é mesmo destruir a torre do Nexus. A gente também está a dizer que os outros não acabaram. Mas a equipa contra quem eles chegaram também podia ter dado para a RFF ao jogo. Pois não deram. Se calhar não sabem. Se calhar não sabiam. Agora o Shinzawa ganha mais uma kill não alistar. Eles agora começam a perseguição. O Tariq vai mesmo acabar por morrer. Agora o Ez. O Ez está a ficar com as torres todas. Está a 15-2. Se o Lplay da Ahri fica há muito a soro. Faz tanta semana que ele consegue fugir ao golo. O Iorick vai mesmo acabar por morrer. Não. Mas um autotec do Ez acaba mesmo por matar. O Reves vai ainda morrer para o Ez também. Mais dois autotecs. Exatamente. E o jogo vai para os 37-7. Olha o que eu me lembrei. Já percebi o que é que foste buscar ao bocado. Já percebi. Olha o que eu me lembrei. Não ouvia mais nada com que me pudesses queimar a cabeça. Pois.